Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se à sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse Um profeta só não é estimado Em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres Porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, fazei dar frutos O labor de nossas mãos Ó Senhor, fazei dar frutos O labor de nossas mãos Ó Senhor, ó Senhor Fazei dar frutos O labor de nossas mãos Ó Senhor, fazei dar frutos O labor de nossas mãos É exatamente isso que eu e você Precisamos pedir ao Senhor Que faça na nossa vida Que tudo aquilo que São os nossos trabalhos Aquilo que nós fazemos Dentro da nossa realidade Profissional Seja abençoado por Ele O que nós precisamos mais desejar É que a mão de Deus esteja abençoando Tudo aquilo que nós fizermos Mas a celebração de hoje Quando nesse dia 1º de maio Dia do trabalhador O Papa Pio XII Instituiu como o dia de São José Operário Até mesmo dando o destaque Para a função que José exercia O pai de Jesus, esposo de Maria Para trazer essa dinâmica Da espiritualidade do trabalho Para esse dia que se celebra Mas a gente precisa entender Que quando nós celebramos Esse mistério de São José Operário Nós estamos celebrando O mistério daquela vida escondida Que o Filho de Deus Que se fez homem Jesus Deus tanto amou o mundo É o outro evangelho de João Capítulo 3 Que nos é dado pela liturgia A escolher O primeiro Este de Mateus 13 E o outro evangelho Poderia ser João 3 Versículo 16 Deus tanto amou o mundo Que enviou o Seu Filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Esse amor Desse Deus Que desce Da sua condição divina Então o que nós celebramos É essa vida Escondida Que o Filho de Deus Feito homem Quis ter em Nazaré Ele quis Ter esta vida Simples Escondida Numa vila Simples Nazaré Não era um lugar Importante Basta nós Lembrarmos Pode vir Alguma coisa Boa de Nazaré Vai dizer Natanael Exatamente Pela Insignificância Daquela Vila de Nazaré Naquela época De Jesus Quando ele vai Morar lá Com seus pais Com Maria E José O Filho de Deus Feito Homem Por amor de nós Esse Deus Que tanto amou o mundo Que enviou o seu Filho Unigênito E esse Filho Unigênito É obediente Ele se rebaixa E nós precisamos Perceber aqui A beleza Desse mistério Que nós celebramos Contemplar Esse obediente Rebaixamento De Cristo Jesus E o fato De que ele Deu mais glória A Deus Em seus 30 anos De submissão Silenciosa A Virgem Maria A São José Do que em qualquer Outro período Do seu ministério público Jesus exerceu O ministério público Apenas em 3 Anos Onde ele operou Milagres Onde ele fez Maravilhas Ressuscitou mortos Curou todo Tipo de enfermidade Expulsou Demônios Mas 30 anos Ele viveu No escondimento De Nazaré E não pensa Que ele ficava lá Escondido em Nazaré Ressuscitando Passarinho Cachorro Ensinando Ensinando as crianças Que começa No sentido de uma Obediência visível Para nós Lembra Quando José e Maria Perderam um menino Ele ficou no templo Três dias Que eles estavam Caminhando na caravana Eles perceberam Era tudo família Era tudo gente próxima Uma molecada Danada Todo mundo correndo Brincando de pique Quando eles viram Jesus não estava lá E eles voltaram E aí quando chegam No templo Ele está lá Ensinando os doutores Com muita sabedoria E aí a Virgem Maria Diz para ele Meu filho Eu e seu pai Estávamos preocupados E aí ele diz Mas vocês não sabem Que eu devo Me ocupar Das coisas do meu pai Mas depois O texto do Evangelho De Lucas Vai trazer Que Jesus Voltou Com eles Para Nazaré E lhes fora Obediente Essa submissão Silenciosa Aos seus pais Esse maior período Da vida de Jesus Sobre a terra Foi no silêncio No mistério Da obediência Do filho de Deus Do próprio Deus A um casal Aos seus pais A Maria E a José E nós precisamos entender Que isso significa Antes de tudo Que aquele Senhor Do céu e da terra E sem se aproveitar Da sua condição divina Fez-se o menor Dos servos Dando-nos assim Um exemplo Da mais sublime Humildade Trabalhando na carpintaria E é interessante Nós ouvimos no Evangelho Mas não é o filho Do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Claro, ali eles não Colocaram que ele Era o carpinteiro Em si Alguns exegetas Estudiosos da Bíblia Dizem isso Porque eles já estavam Vendo Que ele tinha deixado A função da carpintaria Para ser pregador Ele estava pregando Eles já sabiam disso Mas que sabedoria é essa? Ele não frequentou Nenhuma faculdade O ofício Que ele aprendeu A faculdade Que ele aprendeu Foi da simplicidade Do pai dele Naquela carpintaria Aprendendo a fazer Aquele trabalho simples E não pense Que carpintaria A carpintaria de José Que José era o carpinteiro Às vezes A nossa imaginação Volta-se só Para aquilo que a gente Conhece Do nosso tempo Imagina uma vilinha Se alguém Ia conseguir Sobreviver Só fazendo móveis A carpintaria Indica várias Outras coisas Trabalho de pedreiro Então se fazia uma porta Era eles que iam lá Fazer a porta Colocar a massa ali Prender Tudo aquilo Era um ofício Muito simples Que deixava as mãos Calejadas Que trazia um cansaço Muito grande Mas vejam Aquele que criou O firmamento Aquele que no firmamento Fixou as estrelas Aquele que a própria Bíblia Diz que deu nome A cada uma das estrelas Assumiu a condição humana Desceu do trono Da sua glória Celestial Para habitar Numa casinha Num casebre De uma pobre aldeia judaica Ele não desceu Para morar num palácio Ele não foi filho De um erudita De alguém intelectual Ele desceu Na maior realidade De pobreza Não que Essa pobreza Seja aqui No sentido negativo É só para nós Entendermos Aquele que é o tudo Aquele que é o senhor De todas as coisas O criador Por amor de nós Ele desce E ele vive Numa condição Simples Numa casa Simples Numa aldeia Simples E algo que nesse dia Que nós celebramos São José Operário Precisa tocar No nosso coração E deve nos causar Ainda muito mais Admiração É que tanto Cristo Quanto a sua Santíssima Mãe Que foi elevada A Rainha do Céu e da Terra E da Igreja Se submeteram Dócilmente A paternal Autoridade Daquele Que no seio Da Sagrada Família Sabia Não estar A altura Da Santidade Nem da sua esposa E muito menos Do seu filho Mas que buscou Ser justo Que buscou Fazer o que lhe cabia Ser um bom pai Um bom esposo E aí ao olharmos Para São José E olharmos Para a nossa humanidade Até agora Eu apontei Essa maravilhosa Quênosis Esvaziamento Decida Do Filho de Deus Por amor de nós Mas agora Ao olharmos Para uma figura Aberta A graça de Deus José não foi concebido Sem o pecado original Maria foi Jesus não tinha pecado José Diz a palavra Era um homem Justo E ao olharmos Para São José José trabalhador José que cuida Da família Especialmente os pais Que aqui estão Os homens Que receberam de Deus Essa autoridade Sob a sua casa A autoridade De ser esposo A autoridade De ser pai A autoridade De trazer A provisão Pelo trabalho Vocês precisam Olhar e fixar Os seus olhos Nesse homem Justo Simples Honesto Espiritual Aberto A graça de Deus Olha que beleza Quando a gente Pega aqui O evangelho E eu faço Questão De pegar Veja como José era um Homem de Deus Eu queria Onde estão os homens Aqui? Levantem a mão Para eu ver Vamos aplaudir os homens? Vamos Se aplauda também Gente Essa história Da concepção Da Virgem Maria Era uma problemática Muito grande Eles nunca tinham Tido Relação Conjugal Ainda Não tinham Casado Tinham sido Dados em casamento José estava Construindo a casinha Deles E do nada Ela aparece Grávida Versículo 19 Do capítulo 1 De Mateus José seu esposo Sendo justo E não querendo Denunciá-la Publicamente Ele não quis Colocar uma foto Da Virgem Maria Ou do exame De gravidez Da Virgem Maria No Facebook Para denegrir A imagem dela Ele não quis Fazer uma live No Instagram Ou no Youtube Para dizer Olha Que absurdo Ele era um homem Justo Ele não estava Entendendo E mais Ele não queria Denunciá-la Publicamente Ele não queria Denegrir a imagem Dela Apesar de não Estar entendendo Até mesmo De ter Passar pela mente Dele De ter havido Alguma traição Mesmo passando Mesmo passando Pela mente Dele Sendo um homem Justo Aberto A graça De Deus Ele vai E pensa Em despedi-la Secretamente Mas No que Lhe veio Esse pensamento Apareceu Lhe em sonho Um anjo Do Senhor Que lhe disse José Filho de Davi Não tenhas Receio De reconhecer Maria Por tua esposa O que nela Foi gerado Vem do Espírito Santo Ela dará Luz Um filho E tu lhe porás O nome de Jesus Pois ele Vai salvar O seu povo Dos seus pecados Tudo isso Aconteceu Para se cumprir O que o Senhor Tinha dito Pelo profeta Eis que a virgem Ficará grávida Dará luz A um filho E ele será Chamado Pelo nome De Emmanuel Que significa Deus Está Conosco Quando acordou José fez Conforme o anjo Do Senhor Tinha Mandado E acolheu A sua esposa Veja Um homem justo Um homem aberto A graça de Deus Um homem orante Sensível A revelação De Deus Veja se não há Uma lição Para nós Olha onde Jesus foi Habitar Olha quem Foi aquele Que Deus escolheu Para educar O filho dele Gente Jesus ficou Mais tempo Com Maria e José Do que com os apóstolos Com os apóstolos Foram só Três anos Com Maria e José Foram trinta anos A gente não sabe Ao certo A data De quantos anos Jesus tinha Quando José Morreu Mas possivelmente No ministério público José já tinha morrido Mas ali Com um homem justo Um homem fiel A palavra Paz Deem esse bom testemunho Para os seus filhos Homem Homem Você pai Eu estou dizendo Para você E você que aspira O casamento Só queira casar Se for para você Ser modelo Para sua esposa E para os seus filhos Modelo de um homem justo De um homem de Deus De alguém que busca A palavra Que vive a retidão Se não for para ser assim Não vale a pena Se não for para santificar A sua esposa E os seus filhos Me desculpa Não vale a pena Entenda que você Recebeu uma missão E esse homem Chamado José Que nós celebramos hoje Recebeu de Deus Uma missão Cuidar Daquela joia preciosa Chamada Virgem Maria E cuidar Do próprio Deus Que se encarnou E se fez homem E que ele recebeu Do céu A prerrogativa De dar-lhe o nome O nome O nome que está Acima de todo Nome Qual é o nome dele? Jesus Jesus Olha só Depois que os magos Versículo 3 Do capítulo 2 Se retiraram O anjo do Senhor Apareceu em sonho A José E lhe disse Levanta-te Toma o menino E sua mãe E foge para o Egito Fica lá Até que eu te avise Porque Herodes Vai procurar o menino Para matá-lo José levantou-se De noite Com o menino E a mãe Retirou-se para o Egito Foi fazendo Exatamente Aquilo que Deus Foi indicando Foi sendo obediente A Deus Você quer ser alguém Bem sucedido No seu matrimônio Na sua condição De pai De homem De esposo Seja obediente A Deus Seja sensível As coisas de Deus Às vezes Às vezes a gente vê A igreja Fica mais cheia De mulheres Do que de homens Parece que o homem Não precisa de Deus Mas precisam E precisam muito E precisam experimentar Essa graça De serem tão dóceis E tão sensíveis À graça de Deus Para conduzirem bem A sua família Para serem aquele Sinal de autoridade Da presença de Deus Ali Não uma autoridade Como humilhação Autoritarismo Achar que você deve Pisar na sua esposa Humilhar os seus filhos Não Mas dóce-o a Deus Imite a São José Vislumbre esse homem Rendido a Deus E você vai ver Que você cumprirá Aquilo que é o sonho De Deus Para a sua vida Algo nesse dia Precisa nos causar Admiração Olhar para a família De Nazaré A Sagrada Família E ver ali A figura desse homem Trabalhador Eu estava meditando Para essa Santa Eucaristia E eu me recordava Daquilo que Deus Falou lá no livro Do Gênesis No capítulo 3 Depois que Os nossos primeiros pais Pecaram Olha o que Deus diz Para Adão Ao homem Ele disse Por que ouviste a voz Até voltares ao solo Do qual Foste tirado Porque tu és pó E ao pó E ao pó As de Voltar E eu meditando Hoje Eu ficava pensando Jesus ficou 30 anos No silêncio E no trabalho Porque ele veio Restaurar todas as coisas E aquilo que lá No livro do Gênesis Parece ser Uma maldição Aquele que fez Maldição por nós Na sua condição divina Ele desce E ele trabalha Trabalha Com as mãos Trabalha com os pés Trabalha com o seu corpo Trabalha com a sua mente Ele derrama o suor santo Que aquele trabalho Produziu Exatamente para restaurar A dignidade E trazer a dignidade Do trabalho Porque o trabalho Dignifica o homem E o homem Deus Que se encarnou Chamado Jesus Cristo Ficou Até os seus 30 anos De idade Trabalhando Para que o trabalho Seja para o homem Não um sinal De maldição Mas de santificação Que coisa maravilhosa Que espetáculo Nós entendermos Que aquilo que nós fazemos Que o suor do nosso rosto Não é mais Uma maldição Mas a partir de Cristo Que restaura todas as coisas O novo Adão Você pode se santificar No seu trabalho Você pode se santificar Nos ofícios Que você faz Sejam eles Rebuscados Ou muito simples Mas se você faz Por amor a Deus Se você faz Por amor a sua família A santidade Desse trabalho Vai santificando E dignificando A sua vida Você está entendendo O que é Contemplar O mistério Do José Trabalhador Do José Operário Que Colabora Para que o Filho de Deus Santifique o trabalho E nos ensine A experimentar Espiritualmente Que o trabalho Dignifica o homem O trabalho Torna-se uma maldição Na vida do homem Quando o homem Não se abre A graça de Deus E só reclama Só murmura E nunca oferece A Deus Aquilo que está vivendo Às vezes Quando alguém Vem dizer para mim Ai padre Meu trabalho O povo lá Do meu trabalho Não sei o que Lá do meu trabalho Eu falo Querido Tem 14 milhões De pessoas Que queriam estar No seu lugar E você está reclamando Começa a buscar A virtude Começa A oferecer Por amor A Deus Aquilo que você Está fazendo E principalmente Se o trabalho É um dom De santidade De santificação Para a vida Do homem Aquelas pessoas Que estão ao seu redor Precisam ser santificadas Pelo seu testemunho Aceita que dói menos Padre Aceita Porque mesmo Mesmo que você Estiver lavando O chão Limpando O banheiro As coisas Mais Simples Fazendo comida Lavando roupa O seu trabalho Te santifica E você pode Santificar pessoas Através da sua Fidelidade ao trabalho Você não engana O seu patrão Você engana O patrão lá de cima Estou enganando Meu patrão Estou fingindo Que estou trabalhando Estou bem aqui Na internet O dia inteiro Seu patrão Também não vai ver Mas Deus está vendo Ele que é o nosso patrão Tudo é dele E a gente vai perdendo A oportunidade De viver a dignidade A dignidade Da ordem A nossa vida Precisa estar em ordem Peça a Deus A virtude da ordem De você chegar Na hora certa Ser pontual Não porque vai descontar Do seu salário Se você chegar atrasado Mas porque Você quer honrar Aquilo que é A oportunidade Da santidade A gente não passa Mais tempo No nosso trabalho Do que em casa A gente não passa Mais tempo No nosso trabalho Do que na igreja Sim ou não Na igreja Uma hora Uma hora e vinte Na missa dominical Uma hora e meia Quem vem aqui Esse padre Que fala demais Da conta Você fica uma hora e meia Duas horas Ou vai lá Na reza do texto Nas mil ave maria Faz uma adoração Participa de uma pastoral Mas faz o cálculo Para você ver Onde você passa O maior tempo Não é no trabalho? É no trabalho E se você entender Que o trabalho Que foi santificado Por esse Jesus Que ficou na carpintaria Com o pai dele Derramando o suor Eu imagino que ele cortou A mão E o sangue santo dele Foi derramado ali Eu imagino que ele Teve que pegar peso Para ajudar o pai dele Carregando aquelas madeiras Pedra E ali ele foi Santificando o trabalho E ele hoje Nesse dia do trabalhador Diz para mim E para você Que o maior tempo Que nós passamos Da nossa vida No dia a dia É no trabalho E se nós aprendermos A abençoar A amar Aquilo que nós fazemos Nós podemos Experimentar a graça De uma grande Santificação Na nossa vida E também Como cristão Ao invés de você Se colocar Na roda Dos zombadores Que muitas vezes Tem a roda Dos zombadores Os grupos De whatsapp De zombadores Quanta coisa Que nos chega Nos grupos De whatsapp Do nosso Ambiente De trabalho Que não Santifica Em nada Da nossa vida Estou mentindo Pode eu tirar a pedra Se eu estiver mentindo Mas você Como cristão Segura na mão De quem está De seu lado Dá um sorriso Para ele Os aposentados Aqui também Vocês já fizeram A parte de vocês Agora estão descansando Mas tem o serviço De casa Nenhum aposentado Fica sem fazer nada Você tem que lavar Uma roupa Fazer alguma coisa No banco Ajudar Balança a mão Desse mão Diga Deus te escolheu Dá um sorriso Para ele Diga Não é uma maldição O trabalho É uma benção Jesus Foi Instrumento Pleno Perfeito Para santificar O trabalho E quem o ajudou Foi São José É o operário O operário E através Daquele operário Fiel O filho de Deus Que ralou Que trabalhou Santificou o trabalho Balança a mão Balança a mão Desse irmão E diga Ei Que caia toda Preguiça Toda Embromação Enrolação Mas que a partir Dessa noite Ao entender Ao entender Que o trabalho Foi abençoado E santificado Por Deus O seu trabalho Comece a gerar Santidade Na sua vida Balança isso A mão dele Diga É isso Que o seu trabalho Comece a gerar Santidade Na sua vida Entenda Que Deus te colocou Naquele trabalho Dá uma olhada Pergunta Você é cristão? É ou não é? E é? É cristão? Quem está aí Você está segurando a mão É cristão? Ah Meu irmão Então Deus te colocou Lá no seu trabalho Com uma missão De ser Aquele Cristo Que trabalhou Com José Lá Onde você está Você precisa Com as amizades Que você constrói No seu trabalho Você precisa Testemunhar Para que os seus amigos Conheçam o Deus Que você conhece Amém? Olha que missão linda É nóis Fala que esse irmão É nóis Aplauda essa missão Que esse irmão Recebeu Da parte de Deus Nós agradecemos Ao Senhor Por esse grande presente Dessa celebração De São José Operário Para nós entendermos Que o trabalho É bênção Porque ele foi Abençoado Pelo Filho de Deus Quero terminar Com um testemunho De Santa Teresa d'Ávila Sob São José Santa Teresa d'Ávila Vai dizer Ao glorioso São José Eu tenho a experiência De que socorre Em todas as situações O Senhor quer dar A entender com isso Como lhe foi Submisso na terra Onde São José Como pai adotivo O podia mandar Assim no céu Atende a todos Os seus pedidos Por experiência O mesmo Viram outras pessoas A quem eu aconselhava A encomendar-se a ele A todas Quisera persuadir Que fossem devotos Desse glorioso Santo Pela experiência Que eu tenho De quantos bens Alcança de Deus De alguns anos Para cá No dia de sua festa Eu sempre lhe peço Algum favor especial Nunca deixei De sair Atendida Você tem algum favor especial? Fecha um pouquinho Seus olhos Pensa aí Num favor especial Tem que ser um favor especial Que não seja Alguma coisa trivial Do dia a dia não Mas um favor especial Aquela coisa Bem difícil Que talvez Você esteja precisando Uma santa Está testemunhando Ela tinha Uma imagem De São José De madeira Porque ela Fundou o Carmelo De São José Quando ela saiu Da encarnação E ela conversava Com essa imagem E ela tinha Resposta de São José Pensa aí No que você Mais precisa Na graça Mais especial Que você quer Colocar agora Diante de Deus Santa Teresa d'Ávila Diz que numa festa De São José Quando ela apresentava A ele Essas graças especiais Ela nunca Deixava de ser atendida Agora fala aí Para São José Fala São José É essa graça Que eu estou precisando Fala para ele aí São José Interceda Interceda Diante de Jesus Aquele com quem Trabalhou com o Senhor E foi obediente Ao Senhor Fala para ele agora Dessa graça especial Que eu estou precisando Trabalha para mim Aí agora No céu Senhor O operário Seja o operário Da minha necessidade Nesse dia Fala para ele agora Tenha coragem Talvez é a restauração Da sua família Uma realidade financeira De dívida Os desempregados Peçam agora A José Operário A São José Operário A graça do emprego Eu não sei Qual é a situação Talvez uma grande Batalha espiritual São José É conhecido Como terror Dos demônios Então peça Então peça agora A libertação Coloca diante Do Senhor Pela intercessão De São José E que ele mesmo O pai adotivo De Jesus Fale para ele Filho Essa é a graça Que essa pessoa Está me pedindo Já pode agradecer a Deus Agradeço Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por essa palavra Muito obrigado Por essa direção Muito obrigado Senhor Pela igreja Muito obrigado Por poder entender Esse grande dom Do trabalho Esse grande dom Da bênção Do trabalho E da santidade Que o trabalho pode Produzir na minha vida Porque eu faço Por amor a ti Por amor a minha esposa Aos meus filhos Por amor ao meu esposo Aos meus filhos Por amor aos meus pais Por amor a Deus Muito obrigado Senhor A ti a honra A glória Louvor A adoração Seja engrandecido Senhor O seu santo nome E obrigado Pela poderosa Intercessão De São José São José Mais uma vez São José Aqui na canção nova A gente fala Valei-nos Agora vamos falar Junto Valei-nos São José E aplauda São José Aplauda Virgem Maria Aplauda Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Tudo da canção nova Em um só lugar Canção nova play Aplausos 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 Aplausos